explicar a diferença entre a vida real e o planejamento tradicional e a gestão ágil, como se a vida fosse uma corrida. Você lembra disso? Vamos lá. Basicamente, uma pequena analogia eu gosto de fazer para explicar isso. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido aquela frase, eu acho que foi até de um presidente americano, se eu não me engano, que é mais ou menos assim. Se me dessem duas horas para cortar uma árvore, eu passaria uma hora... O Lincoln, né? Passaria uma hora e quarenta amolando o machado. E aí, 20 minutos, eu ia lá e cortava a árvore. Isso funcionava muito bem na época do Lincoln, né? As coisas não mudavam muito o tempo todo, né? Sei lá, a carroça que puxava o cavalo era a mesma de 30 anos atrás que ia ser a mesma de 30 anos para frente. Não tinha tanta mudança no mundo. A realidade do mundo de hoje é outra, né? Talvez essa frase do Lincoln hoje em dia, a gente pode colocar algumas premissas para ela ser verdadeira. Poderia dizer assim, legal, Lincoln, você pode ficar aí uma hora e quarenta amolando o machado, mas nada garante, no mundo atual, que a árvore, depois que você acabar de amolar o machado, a árvore está no mesmo lugar. E digo mais, pode ser que essa árvore, que a hora que você for cortar lá... Você começou a amolar o machado, né? A hora que você for cortar a árvore, talvez você pegou um machado para a madeira dura e talvez a árvore, quando você chega lá, ela não é mais aquele tipo de madeira, é uma madeira mais, sei lá... Mais dura ainda. Mais dura ainda. Ou talvez, pior, né? Olha, Lincoln, ele ficou lá, uma hora e quarenta amolando o machado. Quando ele chega com o machado todo feliz, né? É um poste. Então, Lincoln, não é mais uma madeira, é um poste, tá? Agora é de concreto. Esse machado aí, não sei se vai servir muito bem, não, cara. Tem que ser outra ferramenta. Ou seja, hoje em dia, as coisas mudam. E mudam numa velocidade nunca antes vista na humanidade. As coisas mudam o tempo inteiro e as coisas estão todas conectadas. Ou seja, o mundo é mais complexo, o mundo é mais volátil. Você tentar trazer essa analogia do machado aí para um projeto de vida real hoje em dia é o que a gestão tradicional tentou fazer no século passado, que até funcionou. No século passado, muitos grandes projetos foram entregues, aconteceram, usando gestão tradicional. O que é a tal da gestão tradicional? É a gestão do Lincoln. É a gestão onde você procura passar a maior parte do tempo fazendo o planejamento do seu projeto, ou planejamento das atividades, para quando chegar o momento da execução, ela ser rápida. Quando que isso funciona? Quando não tem muita mudança. Quando o projeto, você tem baixa incerteza, você sabe, cara, é desse jeito, não vai mudar, é assim que faz, ninguém vai pedir mudança nenhuma. Beleza, você pode planejar os mínimos detalhes e depois executar, porque não vai ter mudança. Mas tem um aspecto que eu concordo com o Lincoln, que é você se autoavaliar, se autoorganizar, para então se preparar para a execução. Nesse aspecto, se a gente tentar fazer um paralelo entre amolar o machado e se reorganizar, e se planejar, e aí cair dentro para a execução, aí talvez concorde com o Ibarra. Então, depende do quê? Depende da velocidade. Depende de como você interpreta a frase do Lincoln. Na gestão tradicional, claro que ela não foi inspirada na frase do Lincoln, mas era uma analogia perfeita, por quê? Você pegar um projeto, sei lá, um projeto qualquer aqui, e eu vou ficar, e eu estimo que vai demorar seis meses para entregar esse projeto na equipe. E aí você fica quatro meses e meio planejando o projeto. Para depois querer executar, é muito provável hoje em dia, que na hora que você for começar a executar, todo aquele teu planejamento não serve mais. Já mudou, o cliente mudou, as vontades do teu chefe mudaram, ele, sei lá, foi fazer um curso em não sei aonde e mudou o jeito dele de ver o mundo, e agora nada a ver com o que ele achava quatro meses atrás. As coisas mudam. Então, você tentar fazer planejamentos muito detalhados, de coisas muito longas, hoje em dia não funcionam. Não funcionam. E a gestão tradicional, acontecia muito isso, quando eu e o Denis, quando a gente começou a trabalhar, era assim a maioria dos projetos que a gente trabalhava, era com gestão tradicional. Por exemplo, era esperado, vai ter que fazer um projeto novo ali na equipe, era esperado que você entregasse um cronograma detalhado daquele projeto. Um plano de projeto, que era isso aqui. A gente fez MBA de gestão de projetos. Eu lembro que a gente tinha, no final lá do MBA, tinha que entregar um plano de projeto, o TCC era um plano de projeto. E realmente, era um negócio assim, tinha que imprimir, encadernar, ó, tá aqui o plano de projeto, cento e poucas páginas. Sem noção. Pra quê? Você empregou um puta de um esforço pra criar aquele plano que na prática, no dia a dia, não serve pra nada. Não que não sirva pra nada, né? É claro que ele serve pra alguma coisa, mas o ganho não é proporcional ao esforço empregado. Você põe um esforço enorme num negócio que vai ter que ficar mudando o tempo inteiro. Pra quê? Pra quê? E aí a gestão ágil, ela vem justamente pra responder isso. Pô, não, você não vai fazer um plano de projeto de 150 páginas. Você vai fazer, no máximo, um planejamento macro do que tem que ser feito, e você vai fazer um planejamento mais detalhado só da próxima entrega. Então, se você vai entregar a cada 15 dias alguma coisa, você vai planejar detalhadamente só 15 dias. E no final desse... É priorizar constantemente, né? Aquela coisa de fazer a coisa certa no momento certo. Exatamente. Ah, e eu acabei esquecendo de falar, né? A explicação que você até comentou lá do corredor, né? A analogia que eu sempre uso. Então, qual que é essa analogia do corredor? Pra gestão tradicional, a gestão ágil e a vida real, né? Imagina que você é um corredor de maratona. Sei lá, maratona não. Um corredor de 100 metros rasos. Eu nem sei quem é o mais famoso hoje, mas na minha época, ainda o mais famoso era o Wilson Bolt. Eu acho que ele nem... Já deve ter até se aposentado, né? Mas acho que todo mundo conhece. Quem é o Wilson Bolt? Olha lá. Por muitos anos, foi o homem mais rápido do mundo. Nem sei se ainda é os recordes dele. Mas enfim, o que ele faz? Ele fica lá paradinho, na pista, alguém atira, dá um tiro pra cima, faz um barulho lá, e ele sai correndo em linha reta. E aí, quem chegar mais rápido no final, ganha a prova, né? É assim que funciona a corrida dos 100 metros rasos. Ele fazia em 9 segundos, né? É, 9... Isso, é isso aí, né? 9 ponto alguma coisa. E o grande lance é você pode considerar o Wilson Bolt o ser humano, a pessoa mais veloz do mundo, dentro daquele universo, daquele contexto que não tem obstáculo, não tem buraco, não tem montanha, não tem pedra, não tem nada. É uma linha rápida que ele tem que correr e chegar no final. Ali, ele é a pessoa mais rápida do mundo. Agora, será se você colocar o Wilson Bolt pra correr numa, sei lá, num terreno cheio de declives e rios e árvores, no meio da selva, né? Põe ele no meio da selva amazônica. Contra um leopardo. Mesmo a distância, 100 metros ratos. Contra um leopardo ou talvez até contra um indígena, algum nativo local ali. Coloca ele no meio da Amazônia junto com um nativo, os dois lado a lado e faz a mesma brincadeira da prova, né? Dá um tiro pra cima, manda eles correrem e vê quem chega primeiro no final. Será que o Wilson Bolt ganha? Não sei, tá? Isso aqui é uma hipótese totalmente louca, né? Tinha leopardo, cara. Mas eu apostaria no leopardo. No leopardo, com certeza, né? Ganharia. Mas pra ficar justo, né? Coloca um outro ser humano ali contra ele. Tinha índio, então. Cara, o índio provavelmente ganharia. Provavelmente. Por quê? Porque o índio ele vai correr de uma forma mais ágil. E o que significa ágil aí? Não quer dizer que o índio é mais rápido que o Wilson Bolt. Quer dizer que o índio ele tá mais habituado às mudanças, às coisas aleatórias, aos obstáculos aleatórios que vão surgir no meio do caminho. O índio, ele, muito provavelmente, ele tá mais habituado a, opa, se caiu, se tem um galho de árvore, como que eu pulo ele? Se tem uma pedra por onde, como que eu desvio? Ah, se tem um negócio aqui, isso aqui eu não posso pisar. Ele sabe que se ele pisar ali talvez tenha um buraco. O índio tá mais habituado a contornar os obstáculos conforme eles surgem. O Wilson Bolt não, ele só sabe correr em linha reta. O que que essa analogia tem a ver com os nossos projetos? A gestão tradicional, que você, a gestão do Lincoln lá, que tenta ficar 80% do tempo amolando o machado, fazendo planejamento, planejamento, planejamento. Onde ela serve? Ela serve muito bem lá pro Wilson Bolt. Ele vai ficar lá 80% do seu tempo na academia, treinando a perna, treinando o braço, não sei o quê, porque a execução não tem muita mudança. A execução é uma linha reta. Você corre e tem que chegar ali do outro lado. A vida real não é igual à pista de atletismo. A vida real está mais para a selva da Amazônica. A vida real, a qualquer momento vai aparecer uma cobra, sei lá, aparece o tal do leopardo, uma onça, ou um rio, ou você esperava que tinha um rio, de repente o rio seca. A vida real é assim. A vida real dos seus projetos é assim que acontece. Troca as pessoas da equipe, você está contando com um cara e o cara sai da equipe, ou você está contando que o cliente pediu uma coisa e depois ele fala que não pediu. Você fala, você pediu. Enfim, você está lidando com seres humanos. A vida real não é uma linha reta. Logo, por isso que a gestão tradicional, a gestão de planejamento de corrida, você planeja muito para chegar lá no final, ela não funciona quando ela se depara com esse monte de obstáculo. Porque aquele planejamento não funciona. Você fala, não, espera aí, mas eu planejei e não era para ter essa pedra aqui no meio. Não era para você estar pedindo isso ao seu cliente. Era para você pedir o que você pediu lá. Mas o cliente muda. Muda de ideia. O seu chefe muda de ideia. Logo, por isso que a gestão ágil funciona muito bem hoje em dia. E a gestão ágil era como seria o nosso índiozinho aqui no nosso exemplo. Provavelmente ele vai chegar mais rápido. Não que ele seja mais veloz do que o Usain Bolt, mas provavelmente ele vai chegar mais rápido no objetivo final. Se você gostou desse vídeo, eu quero te fazer um convite para você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho para receber as próximas notificações sempre que sair vídeo novo, porque aqui a gente ensina muito sobre gestão ágil. Então se você quer aprender a organizar melhor seu trabalho, a organizar melhor sua equipe, fazer uma melhor gestão como um todo e quem sabe se tornar uma referência em gestão, segue os nossos conteúdos que você vai aprender muito aqui. É só se inscrever no canal que a gente vai estar sempre produzindo novos vídeos para você. Um abraço e seja ágil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.